Clash of Clans dicas, o visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapaziada, é o seguinte A minha participação no torneio De youtubers No Clash Royale Não foi lá engrande essas coisas Foi uma beleza de ataques Beleza de batalhas, não Mas, eu trouxe pra vocês aqui algumas Hoje eu vou trazer a primeira batalha Que eu participei ali, foi contra o meu Brother BZ, do canal BZ Clash, vai tá aqui na descrição Junto com todos os outros links Também conheçam o canal do BZ, muito top Também, recomendo pra vocês darem uma passada Lá também, e verem, deixarem Seu like, compartilharem, comentarem Se inscreverem, e se gostarem Deixa a hashtag, vim pelo Bruno, moleque É isso daí, então vamos lá, vamos ver aqui O ataque que eu fui, cara, eu tava muito Mal, porque acontece, eu levei um Um deck que Na verdade eu tinha gostado bastante Mas é um deck muito arriscado Então, por isso Eu ganhei algumas batalhas Mas, eu sofri também, moleque Então, logo mais você vai ver Toda a minha participação No próximo vídeo Eu faço um apanhado na minha participação Com as vitórias e com as derrotas Mas hoje, o vídeo da minha primeira Participação no torneio A primeira batalha nesse torneio Que eu disputei aí contra o BZ É isso daí, vamos lá Então, ele colocou ali Alguns Alguns, sério, alguns goblins E eu meti balão Ele ficava gritando Balão não, balão não, balão não E eu falei pra ele Não me venha com papagaiaras, moleque Eu vou soltar balão E aí eu soltei balão pra caralho, moleque E aí eu fui soltando balão Combinando aí com o mago E corredor também Tentando pegar e ser mais ofensivo possível E por isso que eu sofri bastante também Porque eu só queria saber atacar, 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 atacar E aí eu sofria, moleque Ele vinha com esse gigantesco aí Esse esqueleto gigantesco E aqueles goblins, mano Dava uma raiva da porra, moleque Porque é chato pra caramba Esse esqueleto, moleque Você tá ligado, né? Aquele que estoura e leva 800 Da sua torre, mano Isso é louco Dá uma raiva dos infernos Aí eu soltei corredor de um lado Ele príncipe do outro E aí o bicho ficou doido, né, moleque Lá em cima batendo Aqui embaixo batendo também Consegui levar a primeira torre dele Lá do lado esquerdo E ele acabou perdendo, ó O príncipe dele Eu soltei um balão na sequência Pra tentar destruir a segunda torre dele Aí ele soltou aqueles servinhos Que dá uma raiva Eu tentei congelar ali, ó Pra poder chegar com o balão lá na frente Tentar destruir o máximo Mas não consegui levar a torre Aí na tentativa de conseguir tirar mais um pouco Eu soltei corredores junto com os goblins Pra tirar mais um pouquinho ali daquela torre E tentar derrubar E aí do lado de cá eu consegui me defender do gigantesco Com os bárbaros Cara, gigante Solta a bárbaro Que ele vai parar no lugar que ele tiver E ele vai apanhar E vai ser destruído Então você não vai ter perigo de correr aí Não vai correr perigo de levar Muito dano na sua torre Lá, 800, né, cara Mas esse barril é um inferno, moleque É um inferno Eu não consigo derrubar ali a outra torre dele Desesperador Cê é louco, mano E aí, ó Eu tentando me defender do lado esquerdo De qualquer jeito Pra não perder aquela torre Porque cê não ia empatar, né Então eu ganhei a minha primeira participação É isso daí Vitória, vitória, vitória É isso daí Se inscreva no canal Deixa aquele like Comenta, favorita Compartilha, é nóis Fui Música 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 Música